Olá meus amigos e amigas da internet, eu começo com essa visão, uma garça em cima do barco aqui, as margens do açude orosa, olha só que cena belíssima, voou rapaz, se assustou a motocicleta chegando ali e a bichinha voou rapaz, olha que coisa bonita, esse é o açude orosa, é com essa imagem eu começo aqui esse nosso vídeo de hoje, a você que está no canal Portal Oros, no canal Josenberg Vieira, no Youtube meu muito obrigado, a você que sempre nos acompanha na nossa página do Facebook, arroba Portal Oros no Instagram, arroba Josenberg Vieira, meu muito obrigado, meu povo, brigadaço mesmo pelo carinho da audiência aqui é o local aonde os barcos aportam no nosso açude orosa, olha só que visão belíssima que a gente tem aqui bonito, pessoal chegando nos seus barcos, as margens do nosso grande guerreiro açude orosa que imagem bonita que a gente tem, hoje nós estamos registrando aqui nessa segunda-feira, dia 13, 13 de abril de 2020 esse é o grande guerreiro açude orosa, e a gente claro fica feliz em mostrar essa cena faltando apenas um centímetro para nove metros de aporte positivo nas águas do açude orosa essa é a informação do escritório local do DENOX com o nosso amigo Raul E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto